Fui dentro do covil dos bandidos, na farsa da posse do Lula, pra safá-lo das mãos do juiz Moro, dizer o que estava entalado na garganta de milhões e milhões de brasileiros. E agora eu vou repetir, Dilma, você é uma vergonha, vergonha, vergonha. E agora eu vou repetir, Dilma, você é uma vergonha, vergonha, vergonha.